Bom dia a todos, às 11 horas e 20 minutos do dia 4 de outubro de 2019, na condição de presidente da Comissão Especial para Discutir e Analisar os Problemas Crescentes da População de Rua e traçar uma radiografia atualizada da questão do Estado do Rio de Janeiro, dou início à primeira reunião ordinária. Quero aqui agradecer a presença de todos que se faz presente nessa reunião, a começar agradecendo a presença do nosso excelentíssimo secretário Edmar Santos, que se faz presente nessa reunião de hoje. Muito obrigado pela sua vinda e acolheu o nosso convite. Quero aqui agradecer a nossa promotora de justiça tutelar, coletiva da defesa da cidadania, a promotora doutora Bárbara Salomão. Muito obrigado por ter vindo. Quero aqui agradecer as representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que ela é superintendente de proteção especial, a Ana Paula Salomão, que aqui se encontra, junto com o Corpo Técnico de Assessoramento, a Jaqueline do Carmo. Muito prazer, obrigado por ter vindo. Quero também agradecer a senhora Maria Theodora, ela que é a representante da coordenação da área técnica para as políticas públicas destinadas à população em situação de rua na área da saúde, a senhora Thais Severino, que é a superintendente de atenção à primária da saúde, o representante da nossa assessoria da Secretaria de Saúde, José Carmos, que se encontra presente também, e todos os convidados e assessores dos parlamentares que aqui se encontram. Antes de passar a palavra aos convidados, eu gostaria de fazer uma consideração, e a consideração que eu gostaria de fazer era a respeito de algo invisível nas estatísticas e a população de rua nas demandas políticas integradas, públicas integradas. É o consenso entre estudiosos que a crise econômica, a crise econômicas graves, prolongadas, estimula o aumento da população, seu emprego, moradia, desponta a ocupar calçadas, viadutos e praças. Especialmente quando há uma gente abaixo da linha da pobreza e as políticas de assistência social e promoção social não inexistem ou falhas no país como o Brasil, abatido por crises econômicas e políticas públicas frágeis, com 12 milhões de desempregados e 54,8 milhões de cidadãos dispondo de R$ 406,00 ou menos mensais. A impressão que se tem é que a chamada população em situação de rua só vem aumentando. O recurso e as avaliações especulativas com a base nas visualizações do ambiente urbano e a margem das rodovias decorre do fato que o IBGR não tem um programa de contagem e classificação de popularmente chamados moradores de rua. Os levantamentos estatísticos destes problemas são esporádicos, localizados e obedecem a uma metodologia distinta entre si, além de pouco consolidada. Na ausência de averiguações confiáveis sobre o quanto são e como vivem esses brasileiros, tornam-se mais difíceis elaborar e implementar medidas que os desenvolvam de plena cidadania. O enfrentamento dos problemas da população de rua é um desafio permanente para os gestores das políticas sociais, especialmente para as assistências sociais. É um público complexo que demanda diferentes esforços e ações na condução de políticas públicas que precisam de eficiência e promoção da cidadania destas pessoas, para que saiam da situação de exclusão e possam ser inseridas no contexto social. O primeiro desafio é conhecer as suas realidades, que são estas pessoas, o que elas fazem, onde elas estão, o que vivem nas ruas. Só a partir daí do conhecimento concreto do perfil dessa população, será possível traçar uma estratégia que possam ir ao encontro das necessidades e a possibilidade do segmento da população. No estado do Rio de Janeiro, as informações relacionadas ao número de pessoas em situação de rua não são claras. Sendo assim, o objetivo dessa comissão especial será ouvir e reunir dados da Secretaria do Estado, Secretarias Municipais, assim como de todo civil e a entidade de terceiro setor diretamente engajado no processo de acolhimento e tratamento de população em situação de rua, a fim de poder traçar uma radiografia o mais próxima possível da situação atual. Para, desta forma, podemos avançar na construção de políticas públicas. Com o objetivo de ajudar nos trabalhos desta comissão, formulamos algumas perguntas. E essas perguntas foram encaminhadas nas secretarias, na defensoria, na procuradoria, justamente para que possamos desenvolver os nossos trabalhos. Até porque se trata de uma comissão especial, então, particularmente, ela tem um prazo aqui dentro da casa e eu contuei algumas perguntas e eu quero até aqui fazer um parênteses na nossa fala. Por ser um deputado no meu primeiro mandato, é uma comissão especial bem diferenciada de outras que aqui a casa já esteve, tanto é que muitas pessoas me indagavam por que eu instalei e fiz a solicitação dessa comissão especial. Bom, para que muitos não me conheçam, eu tenho um trabalho onde eu desenvolvo pessoas em situações de rua há mais de 15 anos. Eu não sou carioca, eu sou mineiro, o estado do Rio de Janeiro estou há 8 anos e, em 2017, eu fiz um trabalho com alguns voluntários, com pessoas em situação de rua no estado do Rio de Janeiro, por ver a nossa atuação nesses 15 anos, não ressocializá-los e, sim, criar um adepto àquela situação na qual eles ali se encontravam. E nós tivemos um resultado muito positivo. E uma das bandeiras a qual eu levantei no meu mandato foi dar voz a essas pessoas e buscar métodos de políticas públicas, de um corpo técnico, de sanar essa situação que vem de uma forma abrangente, destruindo a cidadania de muitas pessoas que, diante da sociedade, têm se tornado uma população invisível. São tratados, às vezes, para algumas pessoas como bandidos, como marginais e, quem não quer ver essa realidade, faz vista grossa e trata ele como pessoas invisíveis, invisíveis da sua vida real. Então, eu tive essa iniciativa, apoiado por alguns membros desta casa, alguns parlamentares e também com o presidente, em instalar essa comissão especial para que possamos não apenas trazer informações concretas, aproximando-as da realidade a qual o estado hoje vive, mas procurando unificar municípios e o estado com um corpo técnico e obter um direcionamento com dados concretos e reais para que possamos efetuar o trabalho político, uma política pública das secretarias e obter um resultado com êxito. infelizmente, a gente, nas notícias, a gente vê o posicionamento de muitas pessoas que vivem em situação de rua, cometendo alguns delitos, levando esses delitos até agressão e essa agressão vindo até a óbito, rompendo felicidade e alegria de muitos familiares e isso não é o que a gente quer para a nossa sociedade. E nos questionamentos a qual nós vemos recebendo no decorrer do nosso mandato, através dessa comissão, fiz algumas perguntas, encaminhei aos órgãos competentes para que, através dessa oportunidade, viesse trazer um esclarecimento, caso venha ter em mãos, e uma das perguntas que nós colocamos foi qual seria o número estimado de população de rua atual, quantos homens, mulheres e crianças desse grupo, quantos são dependentes químicos, quais as áreas de maior concentração dessas pessoas, quais os órgãos estão responsáveis pelo seu recolhimento, quais as áreas que estão mapeadas para a realização de recolhimento de pessoas, e existe uma ordem para isso, qual é a ordem, quais os locais estão sendo priorizados, como está sendo feito o acolhimento, para onde estão sendo levadas essas pessoas, existe um abrigo suficiente no Estado ou no município, as pessoas estão separadas por idade e sexo, quantas pessoas podem ficar em cada abrigo, qual a situação dos abrigos atuais, após o acolhimento, o que é oferecido a essas pessoas, tem como algum tipo de atendimento psicológico ou assistencial, quais as perspectivas do poder público oferecendo para estas pessoas. Então, eu quero aqui, através dessas praticamente, não é nem uma pergunta, é um questionário, eu quero aqui estender a oportunidade de falar ao nosso secretário do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o senhor Edmar Santos. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. da expulsão dos territórios pela violência, da desagregação familiar, enfim, entre outros tantos, é uma questão também, muitas vezes, do problema de saúde mental ou de dependência química, mas que é um dos aspectos, muitas vezes, consequência de todos os outros, que o senhor, de maneira tão correta e apropriada, enumerou. E a segunda, que nos deixa, de certa forma, até hoje amarrados em termos de condutas, que é a nossa absoluta ignorância sobre o tamanho do problema, porque os diversos municípios, e mesmo isso no Brasil inteiro, não é um problema só no Estado do Rio de Janeiro, não tem a estatística de quem são, de quantos são, e muito menos fatores pormenorizados de identificação e que possam construir uma política consequente. Então, a gente até fez questão de trazer alguns números que nos foram levantados para mostrar como eles, na verdade, devem estar totalmente errados. A gente tem aqui dois, do município do Rio de Janeiro, dois censos, um de 2012 e um de 2013, onde, em 2012, tínhamos aproximadamente 10.350 pessoas nessa situação, o de 2013, 5.700. Como nenhuma política foi instituída, nada foi feito, e a situação nossa no país e no Estado piorou ao longo dos últimos anos, é difícil a gente acreditar que reduziu o número, provavelmente diminuiu-se os esforços adequados para chegar no número real. E aí, quando a gente pega dos 22 consultórios de ruas existentes no Estado, o Rio de Janeiro, a capital, tem apenas em sete bairros. E o número de pessoas cadastradas nesses sete bairros é de 9.789, ou seja, um terceiro número que não fala com os dois primeiros, mostrando que a gente não tem realmente um conhecimento aprofundado da questão. A grosso modo, partindo desses números aí que já mostramos a fragilidade, aproximadamente 80% são homens e 20% são mulheres, arredondando números. Não se tem um olhar específico para crianças e adultos, e muito menos o número apurado de quantos são ou não dependentes químicos, que é uma das perguntas que o senhor faz. Mas, possivelmente, por toda a situação adversa que eles passam, provavelmente um grande quantitativo acaba sendo empurrado para a questão da dependência química. As zonas, assim, grosseiramente, olhando grosseiramente, mais importantes em termos de populações, são o centro da cidade, é de centro Gamboa, a região da zona sul é a região de bom sucesso. Mas existe, infelizmente, ao longo de toda a Avenida Brasil, de outros bairros do subúrbio, concentrações também de populações vulneráveis nessa situação de rua. É importante esclarecer quais são os papéis aqui de cada uma das pastas, mas, especificamente, o da Secretaria Estadual de Saúde, não tem a ver diretamente, na ponta, com a ação, porque, como tantas outras ações de atenção primária, elas cabem aos municípios. Mas isso não estou afortando o nosso papel, pelo contrário, o Estado, na nossa gestão, tem, pela Secretaria Estadual de Saúde, desde o primeiro mês, estudado e levantado resoluções de indução de política e de cofinançamento da atenção primária nas suas diferentes vertentes. A gente quer expandir, primeiro, a atenção primária como um todo no território. Ela é muito baixa, especialmente baixa em locais de grande concentração populacional, como o caso da Baixada Fluminense e de São Gonçalo, para citar dois exemplos. Então, há um cofinanciamento hoje, tentando essa expansão da rede de atenção primária como um todo. A segunda, que acabou de ser agora, é uma resolução que vai fazer um cofinanciamento para a expansão, ordenação e qualificação da política de saúde mental em todo o Estado. A gente está, assim, muito ansioso para que possa se tornar, talvez, a melhor política de saúde mental de todo o Brasil. A gente está fazendo um cofinanciamento pesado para que a gente possa ter a questão dos CAPs e seus aprimoramentos, das residências terapêuticas, de induzir a deshospitalização. Mas, no caso em que também houver necessidade de hospitalização, que ela passa por um critério técnico muito apurado. O fluxo desenhado pela equipe nossa de técnicos é que, em uma situação qualquer, que se verifique uma situação que alguém na situação de rua possa ter um diagnóstico ali de estar fora de controle, que a gente possa ter equipes treinadas lá para identificar se é um caso de violência banal ou se é alguém que está realmente fora de controle. O fluxo faz com que essa pessoa seja encaminhada a uma emergência, até para que a gente possa ver se aquilo é oriundo de uma intoxicação aguda por qualquer tipo de droga ou se é, eventualmente, uma doença metabólica, um diabetes descompensado, alguma outra coisa assim. Mesmo que seja um caso de doença mental ou de dependência química, se a pessoa tem outras patologias que precisam ser atendidas ali, se ela está com uma fratura, se ela está com uma infecção, enfim. Então, olhar holístico e humanizado a esse cidadão. E, se persistir a dúvida, acompanhamento por um psiquiatra, ele que vai decidir se é um caso de intoxicação aguda, porque, de vezes passada, em intoxicação aguda não há necessidade de uma internação, ou, se, independente de intoxicação aguda ou de outras situações, há, sim, uma indicação de internação. Mas essa internação será no leito psiquiátrico, em hospital geral, com atendimento também global, e a política prevê o incentivo e ampliação de leitos em hospitais gerais para internação psiquiátrica. Então, dizendo aqui que a gente agora está na terceira fase da nossa programação, que é também a elaboração de uma resolução para poder cofinanciar os municípios em relação à ampliação desses consultórios de rua. Hoje, temos cadastrado no Rio de Janeiro 22. Como eu falei, no Rio de Janeiro apenas sete equipes, é muito pouco para o tamanho da população e para o tamanho do município do Rio de Janeiro. O papel prioritário da Secretaria é de instalação desses técnicos, apoio técnico para a instalação desses consultórios, educação continuada, aprimoração e qualificação e monitoramento dos resultados. Mas a gente entende que o recurso que vem do Ministério é outro aceno que eu vou fazer para o senhor, no sentido de a gente também mobilizar a nossa bancada federal, porque o recurso que vem do Ministério é pouco. Ele é pouco porque não temos a noção do tamanho todo do problema, então, ele é estimado em cima de uma população irreal, muito abaixo do que realmente a gente tem vulnerabilidade hoje na rua, e porque ele também tem um teto, onde chegando àquele teto ele não vai cofinanciar além daquilo. E o valor, então, é muito insuficiente em relação ao número de consultórios que nós estamos estabelecendo. A política do Estado vai prever o cofinanciamento onde o Ministério está financiando para que aqueles municípios possam ampliar o número de consultórios, atender a população, fazer, inclusive, o mapeamento de qual a sua população real. E, nos casos em que a gente julgue imperioso e o recurso do Ministério já tenha afindado, vamos, num primeiro momento, financiar com o Tesouro. Mas temos que entender que isso é uma medida emergencial, que ela não pode sustentar sozinha ao longo dos anos. É preciso que a gente, com esses números, possa envolver o Ministério também na ampliação dos recursos para o cofinanciamento. Mas, hoje, encerrando minha fala, e, mais uma vez, lhe agradecendo a oportunidade, queria deixar muito claro a essa casa, a casa a qual eu sempre venho com muito orgulho e muito motivado a qualquer convite, porque eu acho que é oportunidade do diálogo, da transparência, esse é o papel da Casa Legislativa, da gente trocar informações, mas mostrar como estamos sendo consequentes, no que diz respeito à Secretaria Estadual de Saúde, ao governo do Estado do Rio de Janeiro, em tentar induzir o que é a atribuição dos municípios com essas políticas de cofinanciamento. Então, a gente vai estar atento, vai estar acompanhando, e eu só tenho na Secretaria um apoiador de tudo que a gente possa evoluir nessa política. Lembrando que aqui eu não estou falando pelo governo como um todo, que existem outras partes do governo que têm um olhar para a questão, como desenvolvimento social, como a Secretaria de Governo, que hoje coordena a ação integrada de várias secretarias no olhar de tentar fazer um ordenamento urbano. Mas a gente é uma ponta importante disso, que a gente mexe depois com o que talvez o ser humano tenha de mais vulnerável que a sua saúde, que a sua integridade física. Então, nesse sentido, a gente está muito atento a apoiar da melhor forma possível, com rigor técnico, para sair da discussão política, ideológica, e trabalhar de maneira consequente o que o cidadão precisa. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado, secretário, pela fala. E só fazer uma adentro aqui a informação dos dados. Como o secretário fica refém de alguns dados, foi exatamente referente a esses dados que não se cruzam, ou, no seu cruzamento, eles não se batem, foi quando eles mensuraram, nesse ano, dia 30 de julho, foi colocado que o município do Rio de Janeiro possuía 15 mil pessoas em situação de rua. Sendo que, em 2016, essa quantidade de 14 mil era referente ao estado do Rio de Janeiro. Então, você vê que não sabe qual é a quantidade que tem no estado do Rio de Janeiro, qual é a quantidade que tem no município do Rio de Janeiro. Então, porque, como é uma prática da minha pessoa, como cidadão, acompanhar um pouco e fazer um trabalho com essas pessoas, eu já deparei com pessoas que eu encontrei na Ilha do Governador, na semana seguinte estava em Copacabana. Então, eles são bem andarilhos e eles não têm um lugar fixo. E, justamente, as perguntas que foram colocadas pela comissão é para que possamos ter um levantamento detalhado e atualizado, de uma forma, às vezes, até digitalizada. Porque, às vezes, por exemplo, vai um grupo de pessoas para realizar o cadastro dessas pessoas em situação de rua na Ilha do Governador, um exemplo, e vai uma outra equipe na Copacabana. E aí você faz o mesmo cadastro do mesmo morador, então, você não consegue, porque eles não têm residência fixa. Então, se nós tivéssemos um prontuário ou algo que fosse digitalizado, ao colocar o nome daquela pessoa, automaticamente já constaria o nome dela no cadastro em pessoa em situação de rua. Então, nós ganharíamos o tempo, as informações seriam mais precisas e a gente alcançaria um resultado bem mais rápido. Isso refletindo até o próprio recurso. Como é que você vai começar a ter um recurso federal se você não tem dados concretos diante de uma situação que o nosso Estado vem passando e também o nosso município vem vivenciando? Então, é de suma importância essa comissão especial e eu agradeço o apoio de todos para que possamos sanar esse problema que vem crescendo cada vez mais no nosso Estado. Quero aqui abrir a segunda fala da palavra para a nossa amiga doutora, produtora, promotora, Bárbara Salomão, para que possa fazer uso da palavra. Obrigado por ter vindo. Bom dia. Pode pegar. Pode ajudar aqui. Isso. Obrigada. Queria agradecer o convite do deputado para participar dessa comissão que eu considero tão importante, porque antes de trabalhar na promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania, eu sempre trabalhei com a tutela individual e especialmente com pessoas com deficiência, especialmente em saúde mental. Daí, conhecer já a doutora Edmar, a doutora Karen, que é a superintendente de saúde mental, e vir desenvolvendo todo um trabalho, queria parabenizar tanto a Alerj, que aprovou recentemente a lei do cofinanciamento, como secretário, que vem implementando efetivamente. Eu tenho acompanhado isso de perto, embora tenha mudado de área, mas continuo com as amigas me mandando notícias e sei que realmente está avançando essa questão, porque seja a questão da população de rua, que tenha pessoas, que tenha um grande número de pessoas com algum tipo de dependência química, sejam as pessoas com deficiência mental, demandam um fortalecimento da rede de saúde mental, especialmente de CAPS, de residências terapêuticas, porque a política não admite mais, a política de saúde mental não admite mais hospitais de longa permanência, aqueles manicômios, aquilo não existe mais desde 2001. A lei já alcançou a maioridade e nós ainda assim temos no estado do Rio de Janeiro, no interior especialmente, alguns hospitais em que essa situação permanece. Mas o nosso assunto hoje é população em situação de rua. Essa, na verdade, é a minha temática mais atualizada. Então, eu queria dar um panorama de como é que isso se coloca no Ministério Público, para que todos os presentes tenham conhecimento e saibam que o nosso objetivo é realmente de diálogo. Não obstante a reunião seja aqui na Assembleia Legislativa, é uma pena que não haja representante, salvo engano, do município, já que ele é o executor primário dessa política. E a Política Nacional de População e Situação de Rua, ela existe desde 2009, através do Decreto 7503. E aí, respondendo às perguntas de V. Exª, causa nos espécie que, passados 10 anos, o IBGE ainda não tenha uma sistemática para a contagem dessa população de rua. É fato que a Defensoria Pública da União entrou com uma ação na Justiça Federal requerendo que fosse incluída na contagem oficial do Censo de 2020 a população de rua, conforme está previsto no decreto, mas o IBGE conseguiu reverter em parte essa decisão e serão contados as pessoas que tenham residências precárias. Vale dizer, pessoas que vivam em moradias, ainda que moradias precárias. O que eles entendem por moradias precárias? Por exemplo, uma pessoa que vive embaixo de um viaduto ou de uma ponte, mas que tenham alguma divisão, tapume, exatamente, algo que não possa ser removível. Se for uma barraca, eles não vão contar. Se forem aquelas pessoas que nós vemos aí nas calçadas do Rio de Janeiro que não tem nada em termos de domicílio, que pudesse ser considerada uma residência primária, residência secundária, na verdade, eles não vão contar. Então, eles conseguiram essa medida de atitude de antecipação de tutela na apelação que foi interposta pelo IBGE. Mas, enfim, fato é que, em breve, teremos um censo também no município do Rio de Janeiro, porque, recentemente, o prefeito Marcelo Crivella editou o decreto 4... Aí já depende de eu enxergar. 4.6.483, de 12 de dezembro de 2019, depois é só pegar na internet, estabelecendo que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e o Instituto Pereira Passos procederão ao censo da população de rua no município do Rio de Janeiro. A quarta promotoria, então, fez alguns questionamentos ao secretário municipal, requerendo que fosse esclarecido se no aludido censo seriam consideradas as questões étnico-raciais, sexuais, de gênero, idade, e se há indicação de deficiência física ou mental e nível de escolaridade, requisitando cópia do formulário de recenseamento. Requereu ainda fosse esclarecido qual seria o prazo para divulgação do resultado apurado, na medida em que eles estabeleceram que essa contagem, esse censo, se iniciaria ainda no ano de 2019, está aqui no decreto. realmente, como o senhor já tinha colocado, os dados quanto ao número efetivo de população de rua não batem, não batem. Nós pegamos no site da própria Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Um estudo feito em 2018, denominado Somos Todos Cariocas, em que eles estimam que haja apenas e tão somente 4.628 pessoas em situação de rua. A metodologia empregada nessa pesquisa é altamente questionável e basta circular pelas ruas do Rio de Janeiro para perceber que esse número é bem maior. Como colocou o secretário, só os consultórios de rua, tem cerca de 9 mil pessoas cadastradas, então não são 4.628 pessoas. Eles colocam que as áreas que têm maior incidência de população de rua seriam a primeira e a segunda CASDH, que são esses centros de assistência social e direitos humanos, que concentrariam 55% da população de rua, enquanto que a terceira e a décima concentrariam 45% dessa população. É um grupo predominantemente masculino, como já colocou o secretário, 81%, sendo certo que dois em cada três indivíduos têm entre 30 e 59 anos, ou seja, é a população adulta, não é uma população majoritariamente formada nem por crianças nem por idosos. Não obstante, a maioria dos equipamentos que nós tenhamos sejam destinados à população infantil-juvenil e à população de idosos. Isso é uma coisa que também nos causa espécie. E, nesse meu primeiro mês na promotoria, tive a oportunidade de verificar em estudos técnicos produzidos pelo Ministério Público e também pela vereadora Luciana Novaes, que tem se dedicado a esse tema, que a Prefeitura Municipal tem privilegiado a modalidade de albergues no lugar de abrigos, sendo certo que em abrigos temporários, você efetivamente poderia desenvolver tudo aquilo que está previsto, tanto no decreto federal como no decreto municipal. Ou melhor dizendo, na Lei Municipal 6.350, que estabelece a política municipal de população em situação de rua. Porque o albergue tem aquela característica da pessoa apenas dormir, apenas passar algumas horas, enquanto que nos abrigos temporários a pessoa fica por mais tempo tendo, então, a possibilidade de desenvolver todo o trabalho da assistência. Nós sabemos que as questões relativas à população de rua são extremamente complexas, porque não demandam a atuação de apenas uma área, envolvem saúde, envolvem educação, envolvem trabalho e renda, envolvem a política habitacional, que eu acho que é ainda pior do que a política assistencial. A política habitacional praticamente inexiste. Então, nós temos situações gravíssimas, tanto em relação à população em situação de rua, como às ocupações. Enfim, nos colocamos à disposição para dialogar com o poder público na efetivação dessa política nacional, municipal, de modo que efetivamente se consiga alcançar um resultado mais satisfatório para essa população que nós não podemos nem dizer que são os vulneráveis, mas sim os hipervulneráveis. Não há ninguém por eles a não ser os órgãos do sistema de justiça e o poder público em si. Muito obrigada. Obrigada. Doutora Bárbara, obrigado pelas palavras. Só concluindo aqui um pouco a fala na ausência dos representantes municipais do Estado, como os municípios, nós fizemos o pedido também para o Estado, fizemos também para os municípios. E o acolhimento dos municípios foi de uma forma bem grandiosa. Então, acredito que nós não conseguiríamos reunir o Estado com o município. então, a nossa visão, a nossa ótica diante dessa reunião, o que nós tomamos por iniciativa? Vamos ouvir o Estado, vamos acolher as informações, tudo que tem o Estado, vamos acolher o município e, numa terceira reunião, nós realizaremos o Estado com o município justamente para filtrar situações de Estado e município e a gente chegar num denominador comum e sanar estas situações que vêm crescendo particularmente não só no Estado, não só no município do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, hoje nós temos em Niterói mais de 3 mil pessoas em situação de rua que, colado em Niterói, nós temos São Gonçalo que tem a metade, que é 133. Então, se você for ver pela quantidade de população de habitantes, você vê que São Gonçalo tem bem menos em vista do que tem em Niterói. Aí tem a situação da barca, tem a situação não sei como é que eles enxergam o acolhimento nas áreas da rua e eu digo até nessas nossas andanças pelas ruas acolhendo essas pessoas, muitos deles não são nem moradores de rua. Na realidade, eles fazem a rua como uma pousada para o trabalho porque o que eles recebem, o que eles ganham não dá para eles voltar para o município deles, para a moradia deles. Então, tipo assim, já que eu estou por aqui, eu vou ficar por aqui e acabou. Então, às vezes, eles começam a ser contados como moradores de rua e, na realidade, não tem um espaço, vamos dizer assim, um hotel popular para que eles possam passar ali a semana e, no final de semana, retornar para os seus lares. Já aconteceu de eu acolher e atender pessoas que têm toda uma vida estabelecida, pessoas limpas, são pessoas que têm suas documentações, têm, vamos dizer assim, o seu direito de cidadão respeitado, mas ele viu a rua e ele se introduz ali no meio dos moradores para que não venha estar sozinho, não ser furtado em momento nenhum e ser acolhido como morador de rua, só que, na realidade, eles não gostam que isso seja explanado para os seus familiares, para os seus amigos, porque tem até uma certa vergonha, mas nós entendemos isso, mas tendo essa radiografia, tanto municipal e estadual, eu acredito que nós vamos conseguir dar uma ideia ao governo do estado e dar uma ideia aos governantes também dos municípios para que possamos juntos trazer uma solução para essa situação que tem crescido muito no nosso estado e também nos nossos municípios. Obrigado. Eu só queria fazer um adendo porque é uma das perguntas que o senhor colocou no convite e eu acabei esquecendo de abordar. Quais os órgãos que estão sendo responsáveis pelo recolhimento? Nós temos notícias de que ontem a Defensoria Pública participou de um café da manhã que é oferecido na Glória para a população em situação de rua que habita por ali e nos foi narrado que as abordagens estão sendo feitas separadamente pelo estado e pelo município e que, enquanto o estado tem colocado o programa Segurança Presente que já conta com assistentes sociais mas ainda assim é um órgão nitidamente voltado à área de segurança que não tem toda a dinâmica de abordagem da assistência social é algo que intimida um pouco mais a população de rua e tem recolhido os pertences e documentos dessas pessoas que como o senhor bem colocou muitas vezes são pessoas com uma vida estabelecida mas que não conseguem em razão do pouco que percebem ou por qualquer outra situação em razão da distância voltar para as suas casas mas que o estado está procedendo dessa forma de recolhimento mesmo enquanto que o município tem observado as normas que já haviam sido expostas e de certa forma pactuadas com o Ministério Público e que atendem no que tange a abordagem a legislação tá bom obrigado quero aqui estender a palavra perdão deputado perdão deputado sim sim meu secretário pequeno adendo um esclarecimento a vontade esse é um problema que nós temos tido assim da confusão das duas políticas porque elas acabam acontecendo no mesmo território e com olhares um pouco diferentes salvo engano eu não estou na coordenação geral da ação é a Secretaria de Governo especificamente o Coronel Mariano tem sido o subsecretário responsável por essa condução não tem sido a estratégia da política de governo esse olhar mais repressivo vamos dizer assim não tem sido explicar porque que não aparecem lá de frente a questão da saúde isso por uma decisão técnica a gente acompanhou o que aconteceu no passado com os assistentes sociais que acabaram perdendo a confiança dessa população para seguir depois com acompanhamento e aproximação então a gente fez questão de ficar realmente à distância e quando tem um caso específico desse que a gente citou no início da fala que está fora de controle ou que possa entender que está com um desses problemas relacionados à saúde aí se cria o fluxo de abordar de levar para o hospital de emergência e para o hospital de alarreia anteriormente e a gente vai fazer um trabalho também que já iniciou mas vai ampliar de qualificação desses agentes do segurança presente dos futuros agentes do SAMU que vai ser reestruturado para que quando tenha que abordar saiba abordar de uma maneira digna correta enfim eventualmente vai precisar talvez de medicação em alguns casos de descontrole total mas tudo dentro de uma técnica correta e de um olhar muito cuidadoso então a saúde realmente não aparece ela fica na retaguarda porque a gente quer atuar só no caso da descompensação e garantir com isso a nossa presença no território tendo a confiança dessa população e nos receber e que a gente possa fazer esse trabalho de abordagem de quantificação de tudo sim sim isso já tinha sido colocado também pela Secretaria Municipal de Saúde nós julgamos correto porque realmente precisa haver essa confiança da população com a equipe do Conselho de Rua de nada quero aqui agradecer a presença da doutora Carla Beatriz professora pública do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos eu gostaria até inclusive de abrir o momento da fala para que ela possa fazer o uso da palavra e falar um pouco a respeito do nosso tema bom dia bom dia a todas e todos eu peço desculpas pelo meu atraso eu cheguei a alguns minutos e queria não sei se já foi abordada aqui a falta de notificação das entidades garantidoras de direitos Ministério Público e Defensoria Pública na medida em que está sendo noticiado na imprensa que as internações involuntárias já estão ocorrendo e até o momento não sei se a excelentíssima promotora já foi notificada a Defensoria Pública de Direitos Humanos não recebeu sequer uma notificação e isso é muito grave porque o decreto do município regulamenta uma lei que prevê a notificação dessas duas instituições então o decreto alguns aqui entendem um pouquinho de direito um decreto quando regulamenta uma lei ele não pode ficar nem aquém nem além nem além do teor desse instrumento normativo então fica aqui a minha fala inicial eu vou ouvir mais um pouco para contribuir mais um pouco para o debate Obrigada De nada Queria abrir um pouco o uso da palavra quer falar? Não Gostaria de abrir a fala a senhora Maria Teodora que ela é representante da coordenação da área técnica para pessoas para políticas públicas designadas a pessoas de população em situação de rua na área da saúde Bom dia Fica à vontade Bom dia deputado Bom dia deputado Bom dia a todos presentes Considero um privilégio a gente poder estar aqui discutindo um tema com o qual eu trabalho principalmente 20 anos Gostaria só de acrescentar algumas coisas ao que já foi dito Não vou me repetir em relação à questão de dados Queria reforçar o que a doutora Carla Beatriz acabou de dizer A gente tem um decreto municipal que não vem sendo respeitado eu acho da maior gravidade Queria dizer que apesar da gente não ter um censo nós temos o número de pessoas cadastradas nos 22 consultórios na rua em acompanhamento são dados de maio desse ano e no estado nós temos 15 mil 340 pessoas em acompanhamento regular por 22 consultórios e nós temos o número que cada consultório acompanha Uma das perguntas que foi feita também por essa comissão foi se havia após o recolhimento dessas pessoas algum tipo de assistência fosse ela psicológica fosse queria reforçar que mais uma vez que recolhimento não é atividade da Secretaria de Saúde do Estado dizer que essa atribuição num nome um pouco mais adequado seria o de abordagem uma atribuição da assistência seja municipal seja estadual está tipificada ali e falar um pouquinho que o trabalho desses consultórios na rua que são equipamentos da atenção primária são formados por equipes multiprofissionais são equipes que são constituídas em cada território de acordo com o perfil da população existente em cada território nós temos três modalidades de consultórios na rua que são custeados como já foi dito pelo Ministério da Saúde e que o Estado vai cofinanciar inclusive com ampliação desses consultórios nas coordenadorias que não tem esse serviço no caso a Zona Sul e a CAP 4.0 a gente já veio numa discussão com o Ministério da Saúde de ampliação desse teto dizer que nós consideramos esse trabalho um trabalho da maior seriedade dignidade e competência são equipes extremamente implicadas com o que fazem eu costumo brincar dizer que não é uma brincadeira é uma coisa bem séria apesar da alta rotatividade por falta de concurso público e pela terceirização dos serviços da saúde a gente tem uma mudança sempre muito importante dos profissionais de cada equipamento e que nesses consultórios na rua os profissionais que entram não saem isso eu acho que quer dizer alguma coisa para nós os profissionais de acordo com a modalidade se constituem em termos de categorias profissionais médicos enfermeiros técnicos de enfermagem psicólogos assistentes sociais terapeutas ocupacionais dentistas técnicos em saúde bucal agentes sociais entre outros depende da modalidade cada modalidade tem um recurso do ministério da saúde esse recurso ele foi dobrado em 2014 hoje em dia todas as equipes que possuem médicos que são a modalidade 3 recebem de recurso 35.200 reais mês as outras modalidades a 2 e a 1 recebem 19.900 a 1 e 27.200 a 2 a pergunta é esse recurso é suficiente para manter as equipes isso varia muito de município para município e do que é remunerado em termos dos profissionais então a gente tem uma remuneração para médicos por exemplo em determinados municípios de 10 mil reais em outros valores bem diferenciados e dizer ainda que há uma contrapartida exigida de todo município que habilitou e que está sendo cuchado pelo ministério da saúde que é o município fornecer um carro para que com esse carro esses consultórios possam se locomover pelo território atendendo essas pessoas esses consultórios eles atendem na rua e atendem também utilizando toda a rede de saúde de acordo com a demanda do usuário e de acordo com o que é verificado pelos profissionais para além disso acho que ainda é muito importante dizer que como a gente entende como já foi dito aqui que esta política é uma política que só pode tentar avançar em termos da complexidade desse fenômeno se ela for intersetorial dizer que os consultórios na rua participam de diversos espaços de discussão sobre o fenômeno da população em situação de rua espaços fixos seja intrasetorialmente para dentro da saúde seja para fora intersetorialmente a gente tem o decreto 7053 que é a lei nacional nós temos uma política municipal que já foi elaborada já foi votada foi para o município foi vetada pelo prefeito Crivella voltou para a câmara o veto foi derrubado estamos no aguardo de que essa política possa ser na verdade implementada a prefeitura vem fazendo todas as obstruções possíveis para a implementação desta política e dizer ainda que nós temos um projeto de lei nesta alerje de uma deputada que se chama Zeidã para uma política estadual para essa população só para a gente começar a poder conversar muito obrigada obrigado antes de eu passar a palavra para Ana Paula Salomão todas essas observações referentes aos municípios principalmente a capital Rio de Janeiro que é o município mais afetado no estado do Rio de Janeiro nós estaremos fazendo todo o apanhado para que possamos junto com o município estar dando a eles a oportunidade deles se contrapor na sua fala nas próximas reuniões que nós vamos estar realizando através dessa comissão não será algo muito extenso ou vamos dizer um prazo muito longo até porque a comissão ela tem um tempo determinado dentro da casa por ser uma comissão especial então sempre vamos estar num prazo curto analisando esses encontros para chegar num denominador comum então a representante da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Ana Paula Salomão uso da palavra boa tarde obrigado por ter vindo boa tarde obrigada pela oportunidade eu acho importante sempre espaço de discussão sobre uma temática tão importante com relação ao número de atendimentos que foi muito colocado aqui eu acho que é importante colocar que às vezes essa diferença acontece com relação ao município do Rio por exemplo 15 mil que foi noticiado foi o número de atendimentos realizados durante um período mas muitas vezes o atendimento é pela mesma pessoa atendida diversas vezes naquele território então ao mesmo tempo que foram 15 mil notificação atendimento por volta de 4 mil pessoas foram realmente atendidas então a diferença acontece muito nesse sentido em relação aos dados o que a Secretaria de Assistência costuma utilizar são os registros do RMA que é o registro nacional de atendimentos que é realizado mensalmente pelos serviços que realizam atendimento à população em situação de rua hoje no estado do Rio de Janeiro a gente tem centros de atendimento centros pop de atendimento à população de rua em 17 municípios temos 18 centros sendo dois localizados no município do Rio de Janeiro os demais municípios eu tenho até listado a gente pode estar socializando aqui os demais municípios que não tem o serviço próprio de atendimento a população em situação de rua realizam esse atendimento através dos creias porque é muito importante destacar o papel na legislação de cada ente federativo como o secretário de saúde estadual colocou o nosso papel enquanto estado é fomentar capacitar qualificar o atendimento acompanhamento monitoramento a execução direta dos serviços de acordo com a legislação é sempre naquele território no município que está nos municípios na verdade Rio de Janeiro foi até muito falado aqui porque realmente entre as oito regiões do estado aquela que concentra o maior número de população em situação de rua é a região metropolitana e o Rio de Janeiro o município está em primeiro lugar no quantitativo de atendimento então com relação ao quantitativo vai sempre aparecer essa disparidade tanto nos dados municipais quanto no RMA estadual daquela população volante que vai ser atendida várias vezes um atendimento vai ser diferente do número de pessoas e analisando o RMA a pessoa fica bem claro essa divisão que é o instrumento que temos hoje com relação ao acolhimento e atendimento é importante colocar que mesmo o estado do Rio o estado no caso do Rio de Janeiro não tendo o papel de estar realizando uma intervenção direta nesses casos em função da gravidade do problema da ampliação e assistência vai trabalhar sempre na expressão da questão social e hoje a questão da população a situação de rua é uma questão muito forte muito crescente então nesse sentido a Secretaria de Assistência Social do Estado achou importante estar atuando de forma mais efetiva mesmo sendo um papel dos municípios então foi pactuado na CIB na Comissão Intergestora Bipartite que é um órgão que tem a representatividade todos os 92 municípios e mais Secretaria de Estado foi pactuado as diretrizes no cuidado para a população em situação de rua no âmbito da assistência social então foi definido um plano estratégico de atendimento a essa população no âmbito do estado do Rio junto aos municípios então foi definido da seguinte forma é em curto prazo é estará sendo é implantado centros pop né centros de atendimento da população a nível regionalizado centro de atendimento esse é em que o estado vai ampliar em cofinanciamento o cofinanciamento em 100% para o município sede desse centro regional num primeiro momento vai ser contemplada a região metropolitana em razão da de acordo com os dados estatísticos RMA é a região que concentra o maior número de população em situação de rua então além dos 17 18 centros municipais presentes está previsto em curtíssimo prazo agora a implantação de um centro regional no município do Rio que em conformidade com a definição do município será em bom sucesso porque é uma região que concentra um número muito grande de população em situação de rua e lá já existe um centro municipal mas nesse caso haveria a possibilidade desse centro estar migrando para uma outra região do município está previsto também a implantação de imediato de um outro serviço que seria uma uma unidade de acolhimento no município de Mesquita é um abrigo que já existe e como todos sabem a manutenção de um abrigo a nível municipal fica muito difícil porque para funcionar tem que ter de acordo com a política toda a equipe técnica um número grande de assentos sociais psicólogos enfim para muitas vezes ter dois casos três casos então regionalizando é uma forma de atender aquele grupo de municípios e poder atuar na sua capacidade lá no caso são 50 metropolitana 1 seria contemplada e em relação a metropolitana 2 que é mais na região São Gonçalo Niterói aquela região Itaboraí foi pactuado que a região vai estar se reunindo para definir qual o município será município-sede e qual o equipamento vai ser mais interessante naquela região ou um centro pop ou uma casa de passagem um serviço de acolhimento enfim a própria região os próprios municípios da localidade é que vão definir vão pactuar qual o município será sede e qual o equipamento será implantado e aí como eu falei o estado vai estar ampliando o financiamento para esse município-sede em 100% e aí cada região vai estar definindo os critérios de utilização desse serviço por exemplo como é que vai ser a chegada vai ser por ordem de chegada vai ser pactuado cada município da região tem um número de vagas então eles têm autonomia os municípios para definir a forma de gestão e funcionamento do equipamento regional a médio prazo até foi colocado também na CIB pactuado o objetivo é atender pelo menos um centro regional em cada uma das demais regiões do estado nós temos oito regiões então já foi solicitado os municípios de cada região vão estar se reunindo para da mesma forma definir qual o município será sede e qual o equipamento será implantado centro pop de acordo com a realidade da região casa de passagem que seria implantado e mais um pouco distante a gente está em implantação também já em análise um projeto mais distante assim mais a médio prazo de criação de um serviço também na central do Brasil que de acordo até com o município é uma região que concentra de acordo com os dados do município um grande percentual de população em situação de rua então existe um equipamento hoje lá então seria uma adequação do espaço de acordo com a legislação para atender também a essa população então com relação as suas perguntas aqui os abrigos são suficientes? não todos nós somos sabedores que não são suficientes nós estamos atuando no sentido de que forma a gente pode estar criando um planejamento para poder atender essa demanda até porque todos nós sabemos que até de acordo com toda a questão estrutural ampliação do desemprego crise econômica no nosso estado nosso país mas no nosso estado que sentiu mais intensamente essa crise a tendência nas pesquisas até 2026 é aumentar significativamente essa população então a gente tem essa preocupação estamos planejando ações que possam atuar no enfrentamento desse problema mas hoje realmente não é suficiente nem a nível estadual nem a nível municipal temos os serviços estamos trabalhando com uma série de ações a saúde com um projeto muito interessante de ampliação nos CAPs mas não tem como em dois meses seis meses a gente atender uma questão que vem de muitos anos só tem que ser agravado mas é importante que vocês saibam que questões está sendo feito um planejamento nesse sentido com relação a marcha da cidadania da ordem que foi citada algumas vezes a assistência está junto em que sentido mais uma vez mesmo sendo uma questão de abordagem de âmbito municipal nós entendemos que é importante a assistência estar nessa articulação até porque essa população muitas vezes ela circula em diversos territórios temos nos reunido com os municípios da região e mesmo município do Rio reconhecendo que a maioria da população do Rio de Janeiro é de carioca 60% isso é muito interessante porque muitos anos eu estou no governo do estado há muitos anos e o Rio muitas vezes dizia não é a bachada que está aqui não é o Rio de Janeiro e eu acho interessante quando eu vejo hoje a coordenação da proteção social especial do município reconhecer em pesquisa 60% são de cariocas sim mas temos também pessoas de outros municípios da bachada que é normal virem para cá tem mais município mais tem mais recurso enfim então nesse sentido de reconhecer essa questão do território essa questão de população de outros municípios que circulam na metropolitana que achamos importante a assistência do estado estar junto fazendo essa articulação com os municípios então além dessa articulação emergencialmente foram criadas equipes também contratadas equipes especificamente para atuar junto a essa ação foram contratadas nesse primeiro momento foram formadas quatro equipes de três profissionais cada equipe sendo cada uma delas com um assistente social e dois educadores então que está junto aos assistentes sociais da segurança presente e a equipe até para dar esse tom até para fazer essa parceria da assistência e essa equipe que está ao mesmo tempo muito junto com a gestão a gente tem feito reuniões está um programa de capacitação para essa equipe que foi contratada agora para que aconteça realmente da forma que essa abordagem de acordo com a legislação essa abordagem aconteça respeitando todas as questões previstas com relação ao acolhimento direitos humanos enfim então essa estratégia que a assistência está tendo hoje no sentido de atuar junto aos municípios fomentando auxiliando da forma que podemos também nesse momento emergencial fazendo outras ações no sentido de contribuir para a efetivação desse atendimento a população em situação de rua tá bom obrigado agradecendo a sua fala Ana Paula até porque é muito importante porque os municípios eles têm essa certa dificuldade vamos dizer que o estado por mais que eles não atuam na situação primária da situação mas o estado se torna um corpo mais robusto diante das prefeituras que aí estão então são lacunas que existem entre as prefeituras e também o estado o município no caso e que precisamos romper essas lacunas unificar os trabalhos para que possamos ter um êxodo eu acredito que essa marcha pela ordem cidadania inclusive eu estive em Copacabana com a equipe lá estava o pessoal da lei 13 a guarda municipal a polícia militar existia o pessoal da assistência social então os órgãos eles estão comprometidos com a causa mas nós temos visto que isso tem sido uma forma bem tímida vamos assim dizer e nós não queremos tratar essa atuação como uma causa política porque nós estamos trazendo essa causa como algo público nós não queremos trazer aquele aquela visão tipo assim vamos fazer por causa de política ano que vem nós temos uma eleição e tal então na realidade nós temos que fazer um trabalho muito mais além do que isso porque é como você aqui colocou não podemos resolver um problema em seis meses algo que vem se arrastando há anos então eu por isso que eu coloquei aqui primeiro a reunião realizada pelo estado por ser uma coisa mais robusta e ter uma radiografia em nível dos 92 municípios e numa segunda reunião realizada pela comissão especial estaremos fazendo com os municípios em si nós teremos aqui o Rio de Janeiro teremos outros municípios como de Niterói São Gonçalo região dos Lagos então eles se propuseram a fazer parte desta comissão e participar e contribuir e também receber as notificações a serem feitas e as contribuições a serem realizadas e aí nós estaremos numa terceira reunião unificando isso para que possamos ter um norte e particularmente sanar esse problema e impedir que essa informação de 2026 ela venha a ser verídica pelo contrário a gente venha abater essa informação com a nossa atuação de ação pública e de todas as secretarias e órgãos envolvidos muito obrigado pela sua colocação e pela sua participação também quero aqui abrir a oportunidade a senhora Thais é isso mesmo? para que para que ela possa participar e fazer o uso da palavra superintendente de atenção primária à saúde boa tarde obrigado por ter vindo boa tarde primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos debatendo o assunto que é de extrema relevância e é uma temática que está dentro da superintendência com um olhar específico dentro da superintendência de atenção primária no estado a gente tem uma equipe que a Eudora conduz com muito afim como ela bem trouxe só complementar um pouco todas as falas que já foram trazidas nós com o programa de financiamento da atenção primária da saúde do estado prefaps se prevê uma sustentabilidade das equipes que já existem com recurso financeiro por equipe de atenção primária de saúde da família implantada e saúde bucal a expansão dessas equipes e um acompanhamento da qualificação delas a gente tem um trabalho previsto para o consultório na rua especificamente para a população em situação de rua mas é competência da atenção primária atender a todas as pessoas que estão no território independente se elas tenham casas ou não então quando a gente constrói uma política estadual de financiamento de manutenção das equipes expansão das equipes e qualificação da atenção primária no estado a gente entende que fortalece essas equipes e tem uma potência para melhorar atendimento para a população em situação de rua pois independente se tem residência ou não como a gente falou é competência da equipe de atenção primária esse trabalho a gente tem feito repassos financeiros quadrimestrais então agora nós já vamos fazer o segundo quadrimestre do ano de 2019 o análise dos dados e repassos financeiros e a política vem tendo impacto muito importante para os municípios que há muitos anos vem desempenhando seus trabalhos com recurso financeiro apenas federal e municipal então agora o estado retomou a sua competência de cofinanciar de forma tripartite a atenção primária do país do estado conforme está previsto na política nacional de atenção primária saúde a atenção básica e a gente está podendo chegar nos municípios com mais potência para mudar a realidade que a gente vê o estado do Rio de Janeiro é um dos estados que tem menores coberturas de saúde da família do país há pouco tempo a gente tinha uma capital há 10 há 8 anos 10 anos a gente tinha uma capital que era a segunda com pior cobertura de saúde da família do país então isso impacta como um todo a gente tem uma capital com um número de população muito grande então quando a gente vê uma melhoria da cobertura de saúde da família na capital a gente vê melhoria de indicadores tanto no estado quanto no país isso vem sofrendo um déficit nos últimos anos e a gente enquanto estado está entendendo que essa ação do conferenciamento vai potencializar e retomar a qualidade que os municípios vão prestar assistência então hoje a gente tem esse conferenciamento da atenção primária já estabelecido vai ser ampliado para consultório na rua e equipes de NASF também dos núcleos de apoio à saúde da família que trazem outros profissionais que não só a equipe mínima de saúde da família então a gente vai poder ter apoio aos municípios para a implantação de equipes que tenham psicólogos assistentes sociais nutricionistas fisioterapeutas enfim vários outros profissionais que também apoiam na qualificação da população da atenção à população mas o que já está sendo repassado desde o início do ano já prevê uma melhor abordagem à população de situação de rua também porque a gente tem de que é escopo da atenção primária das equipes de lá fazendo atendimento a essa população tá bom obrigado complementação só a sugestão primeiro passagem a gente já repassou nessa questão da atenção básica o valor de 45 milhões aos municípios aos 92 municípios então a gente tá tentando sair um pouco dessa timidez de ação e ser realmente mais incisivo no que a gente quer de expansão da atenção básica eu queria só fazer uma sugestão o que a gente tem observado a gente tá tentando construir uma política sobre o Estado olhando para a regionalização e tentando resolver a dívida de cuidado em cada região para diminuir a migração do cidadão quando tem que se tratar e aí pego o exemplo aqui Baixada Fluminense por exemplo não só o que está definido classicamente como Baixada mas culturalmente os municípios no entorno da Baixada mas que se comunicam por questões de vias ou culturalmente estarem mais identificados Magé às vezes pega parte da região serrana mas que trafega bem ali enfim se o senhor não conseguir uma sugestão aqui humilde sugestão se o senhor não conseguir botar na mesa a pactuação de todos os municípios daquela determinada região a gente não vai conseguir avançar porque assim estou olhando um olhar para a saúde mas que reproduz na assistência social se hoje os municípios da Baixada e aqueles do entorno culturalmente trafegam por ali para a atenção à saúde eles não conseguiram efetivamente se pactuar numa rede de atendimento daquela região a gente não vai conseguir avançar bem com a saúde naquela região se a gente não avançar com a atenção básica no conjunto daqueles municípios vai continuar explodindo o hospital da posse vai continuar explodindo a sífilis neonatal das nossas maternidades vai continuar explodindo a tuberculose a ranciníase e a gente não vai conseguir avançar independente de quanto dinheiro a gente coloque nisso então tem um olhar que é olhar realmente financeiro tem que ter o aporte tem que ter o financiamento mas tem que ter um comprometimento uma estruturação em rede que a gente não tem conseguido os municípios tem uma característica ainda no nosso território de fazerem uma ação muito isolada e aí não dá para o município querer ter o hospital geral a maternidade e no final não entrega nada de forma coordenada então só tentar para isso que é preciso que para cada região que a gente vai conversar o senhor tenha o sucesso espero eu de conseguir congregar os municípios que fazem sentido estar juntos nem sempre são as regiões fechadas como eu já falei mas isso tem que ser uma estratégia na ação porque senão a gente pode lá na frente não conseguir a liga até para não ficar enxugando o gilo é exatamente obrigado pela colocação secretário quero que abri a fala Jaqueline Carmos agora eu gostaria de falar fique à vontade boa tarde boa tarde gostaria de cumprimentar a todos só foi falado muito sobre a questão do quantitativo e qualitativo dos trabalhos gostaria de falar um pouco direcionado mesmo aos equipamentos que são o de ponta que a gente trabalha junto com a população em situação de rua os serviços que são oferecidos falar dessa dificuldade que a gente tem de conseguir visualizar o quantitativo de população em situação de rua já houve um pensamento até no cadastro único que são onde a gente insere eles para ter acesso a todos os outros serviços da assistência social e mesmo dentro desse cadastro às vezes a gente encontra uma grande dificuldade pela questão de documentação dizer é importante a equipe de abordagem quando está em situação de rua com trabalho sistemático de orientar e informar usuários quando não tem essa orientação sobre um CAPS que a gente chama de CAPS saúde mental gostaria de fazer um levantamento também dos serviços que são oferecidos dentro desse centro pop que também como a colega que falou nós temos coordenador uma equipe de assistente social de psicólogos de psicólogos de pedagogos oficinas junto com esses usuários que a gente trabalha e falar que a gente faz dentro dessas equipes de abordagens oferece os encaminhamentos para os serviços sócio-assistenciais e diante da equipe de abordagem a gente tem visualizado que a demanda muito grande de pessoas que estão usando dependentes químicos e que a nossa política é uma política nova desde 2009 que foi decretada no dia 23 de dezembro de 2009 é uma política que realmente a gente tem que estar dando uma atenção como a Ana Paula falou que até 2026 ela vem estar crescendo muito obrigada obrigado para a sua palavra por favor eu gostaria de complementar agora que já já cheguei totalmente em primeiro lugar existe uma resolução número 64 se eu não me engano em 2017 mei-mei acompanhou bem a elaboração ministério acompanhou bem a elaboração dessa normativa que prevê que o óbvio a questão da população de rua não está na esfera de segurança pública a questão de uso abusivo ou não de substâncias psicoativas não é uma questão de segurança pública é uma questão de saúde pública e essa resolução deixa claro que as abordagens à população de rua a princípio não podem e não devem ser acompanhadas de agentes de segurança pública leia-se guardas municipais e policiais militares eu vou fazer um parêntese aqui a defensoria pública da união a defensoria pública do estado e outros parceiros tem um trabalho nas ruas que se chama ronda de direitos humanos há alguns anos e o grupo vai às ruas frequentemente conversa senta nas ruas com a população em situação de rua e nunca tivemos nenhum incidente que houvesse a possibilidade o vislumbre de ajuda de segurança pública então é uma falácia que é importante que a defensoria do estado deixe claro isso aqui entre vocês é uma falácia achar que por estar em situação de rua aquela pessoa a princípio oferece perigo algum tipo de perigo a nossa integridade física muito pelo contrário é o que a gente constata a questão da documentação por que eles nunca tem documento até para fazer para exercer um direito junto à assistência porque os documentos deles são tirados de forma arbitrária truculenta pelos agentes de segurança pública nós temos inúmeros relatos disso todo mundo que milita a doutora Teodora está aqui todo mundo que milita nessa área sabe disso a guarda municipal e a polícia militar retira os documentos dessas pessoas nós fazemos atendimentos diários no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e eles vêm diariamente pedir isso é um desserviço porque esse documento custa dinheiro sai do bolso do contribuinte é um desserviço pessoas vêm pedir às vezes cinco, seis vezes no ano uma certidão uma segunda via de certidão uma segunda via de identidade que foi retirado isso é importante que os senhores saibam outra coisa a questão dos abrigos que me lembraram aqui a Defensoria assim como o Ministério Público nós fazemos vistorias rotineiras aos equipamentos aos abrigos as condições dos abrigos são péssimas são desumanas há abrigos que tiram leite de pedra entre aspas tem o abrigo de Realengo a diretora faz um trabalho lindo tem uma biblioteca dentro do abrigo um abrigado que administra a biblioteca no entanto eles tinham três aparelhos de ar-condicionado estragando parados sem instalar porque a prefeitura num descaso assintoso não resolve a questão dos abrigos a Defensoria Pública precisa deixar isso claro aqui infelizmente as notícias são péssimas acabei de saber que em Niterói consegue ser pior ainda bem que chamaram Niterói acabei de saber que em Niterói a situação está pior do que no Rio de Janeiro por incrível que pareça os abrigos são tem ineficiência na estrutura em número de pessoal em protocolo de tratamento há um desserviço uma verdadeira improbidade administrativa uma vez que é dinheiro público que está sendo colocado ali por que improbidade por que a forma de tratar a forma de abordar as pessoas que estão ali abrigadas é totalmente inadequada a técnica revitimiza o que a pessoa levaria um ano para sair da rua ela vai levar dez com aquele tipo de tratamento desumano indigno para alguém que já está rastejando literalmente em questão de cidadania então desculpe a minha forma um pouco incisiva de falar mas é muito difícil nós que já estamos há tantos anos vendo esse quadro só se agravando e agora você você esvazia os equipamentos você sucateia para que a incidência a droga de adicção aumente estratosfericamente aí justifica a ida para uma comunidade terapêutica é isso a política é essa deixa essa interrogação para os senhores obrigado doutora Carla obrigado pela palavra foi particularmente até de tantos de todos que nós convidamos o senhor José Carmo não quer fazer eu gostaria de fazer o uso da palavra para que a gente possa obrigado para que a gente possa encerrar nossa reunião de hoje a primeira da nossa comissão justamente essa comissão ela tem essa finalidade qual é a finalidade quando eu abri aqui a reunião a primeira dessa comissão eu me pronunciei dizendo que fui indagado em muitos momentos nessa casa diante da instalação dessa comissão especial que foi a primeira as pessoas eu falo assim mas por que essa comissão por que falar sobre isso eu falo porque é um trabalho que eu acompanho há mais de 15 anos são situações que chegam ao meu conhecimento mas sem respostas então em busca de respostas nós só começamos a encontrar quando nós conseguimos reunir um corpo técnico pessoas compromissadas não só apenas competentes porque às vezes a gente sabe que existe um quadro e pessoas competentes mas existem pessoas mais do que competência compromissadas que às vezes existem pessoas que são compromissadas mas não são competentes porque querem resolver diante da situação que vem se agravando então com responsabilidade a sociedade as pessoas que aqui nos colocaram porque nós nos tornamos representantes do povo então eu tenho que prestar conta disso e uma forma de prestar conta disso é reunir os poderes os órgãos competentes trazer a sociedade para dentro desta casa e mostrar que tem voz por mais que essas pessoas estão na rua e é considerado pessoas que não tem voz nem respeito nem dignidade elas tem dignidade sim porque são cidadão comum como qualquer outra pessoa então a nossa iniciativa de criar essa comissão especial foi com esse intuito de trazer uma radiografia não só do quantitativo dessas pessoas que estão de uma forma vulnerável mas trazer a realidade que se encontra em déficit nos espaços de acolhimento nas atuações dos órgãos competentes seja de nível estadual ou nível municipal para que possamos não apenas empurrar vamos dizer assim problemas ou levar situações ou informações atualizadas mas buscar uma solução para esses fatos como aqui colocou a doutora Carla existe situações perdendo o seu prestígio perdendo a forma de como conduzir de uma forma de qualidade devido a uma falta de atenção pública e nós estamos através dessa comissão para trazer essa atenção a todos os órgãos a todas as pessoas que tanto precisam coloquei aqui volto a repetir hoje foi uma a primeira reunião da comissão instalada para ouvir o nível de estado do Rio de Janeiro pontuando várias situações estaremos reunindo numa próxima reunião os municípios do estado do Rio de Janeiro não sei se estarão os 92 municípios mas uma boa parte dele porque não são todos afetados por essa radiografia como aqui colocou a Ana Paula da Secretaria diante das informações que assim possui mas estaremos trazendo o maior número de municípios possíveis para que possamos obter essas informações levar a eles esses questionamentos que aqui foram colocados e numa terceira reunião reunir informações municipais e estaduais para que possamos chegar num bem comum e resolver um problema que vem se alastrando e não deixar essa demanda essas informações essas pesquisas essas situações que vem levando o nosso estado de uma forma desnecessária negativamente falando para que possamos resolver os nossos problemas em pessoas em situações de rua quero aqui agradecer a todos coloque essa comissão à disposição de todos para que possamos ouvir como aqui colocou o nosso secretário ele teve que se retirar devido ao compromisso que estava já marcado ele trazendo uma observação em regionalizar as informações para que possamos unificar algo que vem tendo uma grande dificuldade nos longos dos anos mas com a comissão possamos unificar esses poderes e assim sanar esse problema no nosso estado e não avançar mais para os outros pleitos quero aqui abrir uma palavra para a nossa doutora muito rapidamente deputado mas só porque o senhor vai ter a oportunidade de estar com os municípios especialmente com o município do Rio de Janeiro eu gostaria de problematizar aproveitando a fala da doutora Carla duas questões uma o decreto 46457 do prefeito Marcelo Crivella que coloca na estrutura básica da CEOP a coordenadoria de cuidado e prevenção às drogas então é exatamente o que a doutora Carla dizia transferindo esse papel da assistência da saúde mais notadamente para a ordem pública uma coisa que não nos parece fazer muito sentido e o fato de que ontem nós fomos convidados e a Meimei esteve lá no seminário de capacitação sobre a nova política de drogas cujo coordenador é dono de comunidade terapêutica o senhor Douglas Manassés então assim enquanto eu acho que não há dúvida entre a saúde de que o atendimento às pessoas independência química é um problema da saúde as comunidades terapêuticas é que serão fortalecidas hoje o município do Rio de Janeiro tem três ontem já se falavam em 23 com um orçamento que virá do Ministério da Cidadania na ordem de comparativamente de 10% do orçamento do Ministério da Saúde então é muito dinheiro e o senhor na qualidade de presidente dessa comissão vai ter a oportunidade de problematizar essas questões com os municípios com toda certeza estarei pontuando a fala da senhora no dia 9 de outubro a qual essa reunião ela já foi deliberada por essa casa que vai ser a nossa segunda reunião com os municípios sendo realizada dia 9 de outubro já estarei com todos os municípios e o Rio de Janeiro já se marcou presente a estar nessa reunião e estarei externando a colocação da doutora tá bom sem mais a declarar não havendo tratado do assunto do dia declaro encerrada a nossa reunião obrigado ah não gostaria de falar pode falar Beatriz peraí deixa ela só abrir desculpa me perdoe imagina imagina eu só queria falar exatamente o que foi dito aqui agora obrigado pode falar só queria na verdade fazer um acréscimo que já foi feito aqui agora sobre a situação grave das comunidades terapêuticas muito obrigada já foi colocada a sua fala e se caso algum dos órgãos aqui presente trouxe alguma documentação alguma informação que gostaria de deixar com a nossa comissão para que possamos olhar analisar e fazer um adentro nas nossas próximas reuniões eu ficaria grato não havendo mais a declarar na reunião de hoje declaro encerrada a nossa sessão obrigado